Meu cadeiro, o daquilo! Ah! Os soldados estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Música 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 Esse mozé é infeliz aí, tem que esperar todo mundo pedir pra poder mandar dubliar. Vai com medo do menino do rosto. Ó lá, velho, dupli isso aí, cara. Parou esse mozé, parou. Fica com 18 mesmo, 19, fique quieto. Calma aí, deu aí, deu aí. Tem dubliado. Essa cara de derrotar... Calma. Calma. Eu falo quando tem que dubliar, meu. Eu falo. Mas você só fala pra dubliar. Pera aí. Não, mas eu... Pera aí, Tom. Aí é foda. Esse mozé é da Biblia, ele abriu o mar. E esse mozé é daqui pra abrir o mar. Se você tivesse... Agradece, Vitor. Obrigado, meus amigos. É pra colocar quanto? É. E você ganhou, 300. 150 de novo. 300, você ganhou mais de equilíbrio. Vitor, põe os 300 que você ganhou. Pera aí. Obrigado, velho. Quem escuta muita voz... Cabo maluco, hein? O Vitor é sempre nessa mesmice aí, pô. Não, tirar esse dele toda vez... É por isso que não peço nenhuma foto num jogo de futebol, ô Jabu. É, ué. Ele aposta um jogador que sai, pô. É, Keké. Tem que dubliar, né, Keké? Ó, aqui é o verdadeiro, né? Se tivesse apostado 300, tinha acontecido o quê? Fala a boca, mano. Mas é muito si, meu amigo. É muito si. Se eu ganhasse na mega-sena aqui, eu não tava, não. Eu tinha mandado matar você, filho da puta. Eu comprova um rim novo pra você. Pra deixar de conversar bosta e ir pra porra de merda, filho de rapariga. Pega aí. Vou pedir, vou pedir o que tu quer fazer aí. Eu quero pedir pedir pedir. Pois senta aí, peça, pô. Vai dar certo, ó. Que isso, pô. Eu não falei isso, pô. Puta, velho. Vai, Léo, vai, Léo. Não é boa, 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 boa. Não é bom, mas é bom, vai. Pega a mesa. A mesa é o seguinte. Dezessete passivos, o cara não compra mais, pô. Faz igual. Tem que dubliar, né? Não tem como. Já tá dubliado, já. Mas o Elon Byster, o meu rei. Hum, é pouco. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Pela a boca. Eu vou lhe matar, pois é. Pois é, vou lhe matar. Vou lhe matar, vamo, zinho. Viu, viu, viu? Strike 1, viu? Strike 1. Aí, Vitor, ele pediu, Vitor. Ah, tem que matar, Vitor. Ah, tem que matar, Vitor. Ah, tem que matar, Vitor. Ele pediu, porra. Ele pediu, porra. O cara ficou falando, ai, 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 ai. Ele pediu, porra. Não, mas eu falei quem é Tô, Tô. Tem que mandar matar, Vitor. Tá foda, velho. Tá foda, velho. Congratulation, Blackjack. Não, pega aí. Pega aí. Se ele tivesse, você ia perder dinheiro. Não, isso é verdade. Então, porra. Não, eu não falei porque era pra prender você. Eu tava falando pra prender você. Bom não é, não, né? Mas a ideia é que ele exploda, né? É. Porra. Sim, acalma o Clique. Dá mais dois aí, então, filha da puta. Ô, Jabu, eu falei no pé do senhorinha, Jabu. Ai, 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 ai. Vai vir outro dois. Vai vir outro dois. Vai vir o Wise agora pra botar a puta. Vai vir o Wise agora pra botar a puta. Vai vir o Wise agora. Vai vir o Wise agora. Vai vir o Wise agora. Ô, Jabu, eu falei no pé do senhorinha. Aí, parou. Aí, é muito número, né? Muito número, né? Tá vendo? Será o Wise que ele vai virar um número, gente? Brigando pra cá. Com surrando no seu cangote. Aí, ó. Brigando pra caralho. Aí, viu? Eu vou colocar... Coloquei o Moisés lá na casinha. Na casinha do cachorro. É isso? Eu falei. Tá lá na casinha do cachorro. Bota também, Merenci, também, que ele cantou aí agora. Não, não. Eu previ. É diferente. Você também, Merenci. Tá lá na casinha do cachorro. Toma no cu. Com o seu microfone velho buceta. Estourado. Luan Gameplay de caralho. Ele já vai embora já. Já vai? Aguentou a pressão, não? Luan. Se ele fizesse Blackjack de primeira, ele tinha que ir se embora. É. É que descobriram que ele saiu de casa. O moleque saiu pra cagar. Pai dele ligou. 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 Pai do tomé na casinha, velho. É triste, pô. Você fala... Ó, a mulher... Eu fiz três ou foi quatro o número grande? O... O Jabu. A mulher empatou. A pescocinho? A pescocinho. A pescocinho, né? Ela empatou. Ela empatou. Fiz um Blackjack. O cara foi lá e buscou o Blackjack. Foda-se. Aham. Foda-se. Ele chegou. E aí, família? Ele foi... Não, mas esse aí, Victor. Ele tem cara de amigo, Victor. Esse aí tem cara de amigo. Não tem cara de amigo, não. Não tem cara de amigo, não. Não tem cara de amigo, não. Não tá com cara de amigo. É brother. É parceiro. É gente fina. Com uma gente... Dinheiro do lado. Com uma peste. Caralho, Fred. Pelo amor de Deus. Essa aqui eu vou ter que pedir. Não vou omitir, não. Olha o Kevin. Olha o Kevin também. Tem que só necessitar. Porra Kevin. Tem que fazer isso. Vou ficar aqui, mano. Mas pô, tô com medo. Cadê o Tomé? Tem ali no gente de dentro. Puxa o Tomé pra dentro de casa, Victor. Tem gente de dentro ali. Tu vai comigo. Tem um terreiro bom. Puxa aí o Tomé pra dentro de casa. Vamo lá. Olha o Cadê o Tomé. Não entendi, Guilherme. Tô enguiçado, mano. Oi. Ele tem cara de amigo, não tem não? Tem. Tem cara de amigo. Ele é um brother. Ele é um cara, é um homem. Tá vendo aí? Aí é foda. Pô, Elon. Pô, Elon. Porra. Não foi de volume. Nosso Dadá, ele não aposta nas laterais, né? Já conseguiu ganhar uma nota. Proibido. Pô, mas vem de sacanagem. Jogou 10 de cada lado pra me tomar um gol. Tá muito alto ainda. Pediu, Vitor? Eu posso pedir de novo agora. De maluco, Vitor. De maluco. De maluco? 150? Eu vou. Eu vou confiar na amizade, velho. Eu vou confiar na amizade. Confia na amizade. Ele vai explodir. Confia. Ah, é na primeira palavra. Eles adoram muito. Na primeira palavra. Isso mesmo. O problema, Moisés, é você. Eu acho que eu sei como arrumar. Viu? Não, pô. Eu avisei que eu confia demais, cara. Eu avisei. Só avisei, pô. Mas não precisa avisar, cara. O que é isso aí? Chegou, perdeu. Volta o outro. Deus da cara aí, né? Ah, não. O cara precisou dar uma cagada, velho. Ele foi cagar, bicho. É isso aí. Ele foi cagar, foi cagar. Olha a carinha dele que acabou. Olha a carinha dele, velho. Olha a carinha dele, velho. Ouvi feliz, ó. Se der pra falar no chat agora. Se der pra falar no chat. Eu vou... Não dá pra falar no chat, não? Não dá, não. Não dá, não. O cara bloquearam o brasileiro. Bloquearam o brasileiro. É só a BR que foi bloqueada? É, por causa de quem? Por causa do Tomé, né, velho? É, foda. Nessas horas aí, ele bloqueia aí, pô. É porque eu porrodei as mãos. Uma menina ou outra pra ir pra Dubai, mano. Os caras acharam ruim, porra. Nada a ver, pô. Aí, ó. Porra. Não tem mão ruim, não, Léo. Calma. Eu fui pra casinha do cachorro. Pois é, já tem a passada. Aí, Léo. Olha aí, Léo. Aí, Léo. Olha aí, Léo. De maluco, Léo. Ah, de maluco o quê? A lateralzinha aí, Léo, porra. Ah, verdade, verdade. Não, e aí você tá ligado, né? O medo é aquele, né? Ganhar, mas não ganhar. Você ligou? Fica tranquilo, que não tem de novo, não. Não, que eu tô dando aqui. Vamos brincar com ele, pô. Porque senão é, pô. Tem que chamar o Piquet pra comer mãe dele. Tem medo. Já não, já não, já não. Já não, já não. Já não, já não. Cab, Cab, me fala antes o que você vai fazer. Só pra mim. Não, não. Calma aí, Vitor. Ele não tem, vitor. Cara, 13 geralmente é um abraço à estrela, cara. Mas ele tem mais, o Cab. O foda é isso. O foda, mas é porque 13, seu peço, eu explodo. É sempre assim. O foda é o foda, rapaz. O foda é o foda. O foda é o foda, rapaz. Vamos atrás dele, vamos buscar. Vamos buscar ele. Não, tô tranquilo. Já tô do Black Jack já, Magão. Já ganhou uma garapa aí, Léo. Já ganhou uma garapinha aí, ó. Ganhei, ganhei. O pessoal falou que é por causa do Felupe, que a gente... O Brasil todo foi banido. Ele tava chavegando todos os croupiers, mano. Vocês lembram do Felupe? Lembro. Lembro. Pô, aquele... O Black Jack lá, o Black Jack B. Lá tem uma loira gata lá, filha. Ele entrava no Black Jack, começava a brotar streamer na mesa dela. Ah, eu lembro, eu lembro. Eu sei. John Vlogs chamando ela pra ir pra assistir o jogo do Real Madrid e o caralho. Aí, quer. Confia, quer. Pior que eu sei quem são todos os croupiers, mano, da BR. Mano, dubliagem, não tem corajão. Ué, só solicitei, né? O medo era grande que só o caralho... Foi o que eu falei, pô. Vai vir o set, vai vir o set. É, você falou que vai vir o set. O robôzinho tá ligado, pô. Já ligou? Já tá na hora do robô já? Não, ainda não. Ainda falta um pouquinho. Fica tranquilo aí, deixa ele jogar. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Deixa ele jogar um pouco da vida de alguém. Deixa o menino jogar, deixa o menino jogar. Aí. Léo, vai ser igual a lateral, Léo. Fica tranquilo. Pô, mas a frustração dói igual, pô. Ah, não, com certeza, pô. Mas o que dá dinheiro pro Black Jack é... Aumenta essa aposta aí, Vitor, pelo amor de Deus. Aumentei, meu amigo. Vai disputar um lance pra ele, né? Não, vou não, vou não. Obrigado. Moisés, olha o teu diretor aí. Ei, ô Jabu, você tá comendo o Jabu? Eu tô fraco. Não, não, cara, o Jabu tá fazendo ganhar dinheiro aqui, Moisés. Você deixou ele com duzentos reais, Moisés. Com duzentos? Cê é puta, cara, pra boca cê é puta. Homem que tá falando aqui. Eu não fiz ele perder nenhuma, só aquela que deu empate. SMzinho, me escuta aí, ó. Na próxima tu vai botar cento e pico. E depois tu vai botar só cinquenta menino, rapaz. Olha aí, vitor. É dubliar isso aí, né? Deu uma garapa boa aí, hein? Dá pra dubliar, vitor. Ele tem um seis ali, tá? Viu aí? Cara, mas eu não tô ganhando lateral não, pô. Peraí, peraí, vitor. Peraí, vitor. Peraí, vitor. Peraí, vitor, vitor. Eu não splito 20. Mas aí depende do vitor, porque o vitor dubliou com 10. Peraí, vitor. É, vitor, vitor. Não splita não, vitor. Não splita não, vitor. Não splita não, vitor. Aqui não se splita. Garante, Kevin, garante. É, cara, eu não splito 20. 20 é um ponto de 21, bicho. É foda, não tem porra. Explitar 20 é maluquice, caralho. Porque se você tá com um número alto e não vai dubliar o Léo, então pra que pedir? Pô, mas é isso. Pisa boost, pisa boost. 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 Mas se tivesse, ela tinha ganhado mais. Entenda, entenda o seguinte, Mozas. Mozas, estamos no jogo. Você é puta, rapaz. Estamos no jogo. Meia menina aqui. Agora sou eu e você, meu gostoso. Jefferson, obrigado pelo seu segundo mês. Estamos aqui no aguardo de mais sete meses de game play. Obrigado, Joguete. Agora sou eu e você, meu gostoso. Fui de foo. Isso. Come um cara vestido de azul. Exi. Ah, vestido de azul é tranquilo, pô. Isso aí é bloca safada. Estou andando ainda, primeira vez. Pegar pro seu segundo mês. Não, pra mim não. Não, pra mim não. Não, pra mim não. Não, maravilha, Mery. Assim, ficar calado é melhor. Não, pra isso não, cara. Tome no cu, porra. O que eu vou fazer, ó, ó, ó. Eu quero que todo mundo, por favor, por favor, deixa a Alexa falar. Alexa, frase do dia. Aqui está a citação do 8 de dezembro. O exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. Aprendeu aí, né? Sabe, a Alexa. Aprendeu aí, né? Então vai tomar no cu. Pois é, você já ouviu, você já aprendeu, né? Que eu quero a boca, eu pedi a boca. Filho da puta. É pra você, Moisés. Ah, foi pra mim? Desculpa aí, pô. Pois é, já tô com a passagem da sua mãe. Pô, eu vou parar aqui. Não vou expletar isso aqui, não. Não, expletar não. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto e não vou falar mais, não. Tá de boa. Deixa eu ver o que é que vai vir pro Dada. É, era a resina. Dublia. Eu não vou mentir, não. Eu não vou mentir, não. Eu não tô me garantindo, não. Eu tô achando que vai vir pelo menos um 9, velho. Um 9 ou um 10, velho. Ah, vem um 8. Poxo nº7, parabéns pelo Mixed Perl. Pera, eu acho que tu já lua, pô. Jabu tá comendo, tá sabendo? Poxo nº7, parabéns pelo Mixed Perl. Poxo nº7, parabéns pelo Mixed Perl. Ele é o substituto do Zanfa, pô. Ele não sabe jogar. Olha lá, o Vitor... Não pede, o Vitor é... Ô Moisés, faz o seguinte, bota dinheiro aí, vamos jogar, pô. Não, pô. Eu confio em você, pô. Quer que você ganhe dinheiro, não eu. Eu já chamei ele por causa de reforço aí. Você não faz não, pô. Eu não tenho coragem faz isso, não. Eu não tô construindo não, pô. Tá, né? Eu não tô construindo. Ah, é o momento pra você botar dinheiro, né? No more bets do Draco. Não. Não tá com gasto, pô. Pra ajudar quem tá construindo, viu? Olha aí, ó. Eu não fodi a mesa não, né? Ele tava... Ele... Ele que ia ficar a brilhância ali, ó. Ó, ó. Ele ia tá com... Ó. Ó. Um vintão. Ele ia ter vinte. Ele ia ter vinte. Ele ia ter vinte. Ele ia ter vinte. O Argo Molho não ia explitar, não. O Argo Molho tem muito... Já disse. O Argo Molho tem muito o que o Boi tem, pô. Eita, porra. Kerbio. Boa, Kerbio. É, boa mais ou menos, né? Eu preferi aquela dama ali do meu lado aqui, que era dez velho. Pô, Vitor, aí... É legal, mano. Não, você vai dubliar não, né, Vitor? Não, não. Só solicitei. Não, não. Só solicitar, pô. Vai dubliar. A dubliada é só com onze, pô. Com doze, tu dubliar é coragem demais, pô. Mas já é maluquista. E o Vitor dubliar... Será, Magão? Ó, o Marc... Ô, ô... O urbli aí, ó... Olha a merda aí, olha a merda aí. Olha a merda aí, olha a merda aí... Todo fodido, mano. Olha a merda aí. Não sei o que, eu não pare. É foda os amigos. É, o Victor tá igual... Tá jogando sozinho, ó. Tá jogando sozinho, Léo. Léo vai jogando sozinho, ó. Aí, ajudei o amigo lá. É, ajudou o amigo lá pra caralho, filho da puta. Aí, ó. Ajudei o amigo lá, é foda. Dá pra isso aí, velho. Fudeu os amigos, velho. Cara, na moral, na moral. Léo, velho, me faz um grande favor. Sai da mesa e só aposta no BatBehind, pô. Porque você não tem capacidade de jogar videogame, não. Porra, Léo, pior é o que eu fiz aqui. Porra, vai se fuder, velho. O Victor é sempre essa apostinha. Por isso que o time dele perdeu pro meu mesmo, Luan. No Fengs, pô. O time vai, muceta. Calma que ele tá jogando. Ô, Victor. A gente quer, como? Meu time espancou o teu, e aí? Cara, meu time era horrível. Não tô ligando, não. Ué, mas aí não veio o caso, porra. O que vier é a vitória. Mas não deixa de ser gravado. É verdade. Ô, Victor. O robôzinho aqui mandou uma prévia. O robôzinho disse. Disse o seguinte. Bota os 150 na próxima, né? Na hora. Mas como é que o robôzinho mandou uma prévia? Tem ligado. Porra. 25 na lateral. Tá ligado? Ele não tá ligado, caralho. Porra. É o seguinte, pô. É que é o plano. Ele é ligado 24 horas. Só que meu plano, ele só funciona de 8h30 até 9h30. Ah, aí tem que querer. Aí assim, de vez em quando, quando eu tô levando prejuízo, eu reclamo, faço abertura de reclamação, ele fala, ele diz assim, não, vou dar um bônuszinho aqui, alguns palpites antes das oito e meia, tá ligado? Ah, entendi, é um grande robô, um pão de robô do caralho, um monte de tamanho, um monte de tabonete. Um grande robô, né? Mas ultimamente aí, pô, não tá chegando ainda a hora do robôzinho, vou ter que dar o pano de oito e meia pra sete e meia, tá ligado? É, tem que botar esse pano antes aí. Pode é que esse pano é mais caro, né, velho? Pô, liga essa porra aí, tu pô, tá ligado, né, mano? Os caras não vão durante isso aí, não, cara. Agora sou eu e você, meu gostoso! Ah, exceptive, obrigado pelo 19º mês de sub. Fala já pra ele, Magão. Fica tranquilo, velho, Betano. Lembrando que quem quiser cá assinar com a gente, exclamação Betano, cupom LARAPE no cadastro pra dar aquela força do sentimento malicioso, e o BetBehind, e torcer pra que a gente ganhe dinheiro. E o negócio tá foda, certinho. Porra, merece, mano. Obrigado. Ó, é o seguinte, o pessoal tá querendo fazer uma cotinha pra você cassinar, ô Moza. Que isso, não precisa disso não, pô. Mas aí, em troca, tem que mandar uma foto da véia. Vitor, 150 agora, Vitor. 150, né? Vitor, 150 agora. É, 150. Mandar uma foto de quem? Da véia. E 25 dos lados ou é só 5? Mostra a foto aí. Claro. Léo, eu e Twain, eu e Twain, eu e Twain was lá em Dubai. Aí, ó, o Tomé aí vai fazer o OnlyFans da véia. Caralho, rapaz, CT. Aquele negócio ali tá sem futuro demais, velho. Ó, todo mundo entrou na prévia do robô, hein? Vamos ver se esse é o robô do cassino ou o robô dos amigos, né? Vamos ver se ele é o robô ou se ele é o robô. Caralho, o que é isso, mano? Tem um cu me olhando, mano. Calma, calma. Ó, o corpinho não roubou. Léo, o sindicato é foda, né? Não, o sindicato vai foder todo mundo, tá? Ó, ó, ó o Freire, ó o Freire, ó. Ó o Freire, ó. Não, 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 não. Olha o Freire, olha o Freire. Ô, o Freire tinha um 10 e pegou um 21. O Freire é foda, velho. Ok, 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 como vê? Léo, o Elon tá vindo com o dedo? Léo, o nosso 10 ali. O Elon tá vindo? Não foi a primeira vez dele, não. O Elon tá fazendo isso direto, cara. Já é a terceira vez que ele explode e rouba a porra da carta que eu preciso. Isso aí, ô Vini, são sequências. E agora eu tenho 16. Qual o seu próximo move? Tomé, tá com dinheiro, hein? Ih, da porra. Então, cara. Ih, tá com a mesa. Caramba, Tomé. Cagou a mesa aí, amor. Tua coisa de comer não é puta, porra. E você tem muito? Cagou a mesa. E, ó, eu tô ganhando mais dinheiro apostando aqui no bumbug de vocês do que na mesa. Ainda bem que eu não entrei. Na minha eu tinha ganho que ganhar. Matar uma desgraça dessa, cara. Ai, caralho. E esse robô do caralho aí? Tem que continuar, continuar na aposta. Vai ficar com o robôzinho disso aí, Renilson. Ele disse que agora você vai e vai se atingir agora, pô. Ah, agora... O robô também é robô que gosta de ganhar a porra, putaco. É não, porque ele não...